Daí galera, começando mais um vídeo aí no canal Hoje estamos aqui no Autódromo de Tarumã, em Viamão Expo Baixo, Ale, Tali, Leca, D2, a Madame, a Smurf Hoje vamos causar aí, diazinho vai ser top Acompanha aí o rolê e vem com nós Olha o ronquinho da Madame no tunelzinho Tchau, tchau Vamos ver se sim, esse barulho é pau, velho Consegue subir ali, Leandro? Não, você está aqui Olha só, hein No final, espero que você esteja de olho ali em mim Você vai me queimar no evento, vai bater em mim, rapaz No final a gente dá uma estralada No final não dá uma estralada Quero ver então Top, mano, parabéns Top demais, mano Da hora, quero ver lá o canal, hein, mano Esse daí eu participo de evento de luta É a caricatura, eu entro no evento com essa máscara E aqui é um canal que eu comecei a botar vídeo agora de carro e moto Tamo junto, mano Canal TSW, é nóis Aí rapaziada, representa canal TSW Tamo junto e misturado aí, viu É nóis Cardiana, vamos ver você lutando lá, hein, parceiro Bora Eu não luto nem chato, rapaz Eu pra lutar é com esse tamanho todo aqui Não te pegaram, é um abraço assim, só Tamo junto, mano É nóis Saúde, sucesso, mano Quando as lights are out of my heart is your own Quando as stars are crashing, your heart is my own E it goes on and on and on Love goes on and on and on Oh yeah Oh my darling Would you take me away? Take me away It ain't gonna lie, it ain't gonna lie It ain't gonna lie, it ain't gonna lie I don't wanna wait, love Oh, my American dream 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.